Juju Andrade, pode chegar. Para a gente, para! Ô, louco! Como vai, Juju? Tudo bem, Juju? Tudo bem. Quantos anos você tem, Juju? Tenho cinco. Quer dizer, você é Juju? Sim. Que come muito chuchu. Não? Não. Você mora onde? Na Americana. Ô, louco! Você mora em Americana? Sim. Você vem fazer o quê? Cantar. Cantar mesmo ou vem me ver? Eu vou cantar e te ver. E me ver. E o que é que você vai cantar, Juju? Eu venho cantar, tu és a cura. Quê? Eu venho cantar, tu és a cura. Quem é o Saracura? Saracura? Tu és a cura. Ah, tu és a cura. Você falou Saracura? Tu és a cura. É. Então fala pro maestro. 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 Vai, fala pra ele. Tu és a cura. Tu és a cura. Isso. Música, fala. Música. Pronto. Me escutas quando camo, me acalma o meu pensar. Me leva aos pelos fogos, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para o meu. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando camo, me acalma o meu pensar. Me lembra aos pelos fogos, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Sim, sim, tu és. Creio que és tudo para mim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Me lembra aos pelos povos, curando todo o meu. Sei o que tu és a vida. Se eu te... Não há outro igual a ti Jesus é o vestido de ti Não há outro igual a ti O lado é impossível para ti O lado é impossível Se nós queremos O lado é impossível para ti Deus do meu mundo em casas O lado é impossível para ti O lado é impossível O lado é impossível para ti Deus do meu mundo em casas Criam que tu és a cura Criam que és tudo para mim Jesus é o vestido de ti Criam que tu és a vida Criam que não há outro igual a ti Não caberá Jesus é o vestido de ti Não há outro igual a ti Jesus é o vestido de ti Gabriela Rocha Tu és a cura Oh, Gabriela Caramba, como você está bonita, Gabriela Obrigada Gabriela, você já está uma moça Não é, senhor Raul Esses dias eu estava falando Fazem 10 anos 10 anos? Que eu entrei no seu programa Caramba, você está linda, Gabriela Obrigada Obrigada Já casou, Gabriela? Ainda não Está namorando, Gabriela? Sim, sim Pastor, não? Não Não, não é Não é Não é Ah, Gabriela Pode sentar ali Pode sentar Pode sentar Gabriela Rocha Mais uma Um sucesso Que nasceu aqui no programa Raul Gil E ela vai estar com a gente lá na Expo Expo Cristã Cristã 17, 18, 19 Isso, de agosto 17, 18, 19 de agosto Isso, isso Vai ser demais Você vai estar lá? Eu vou com você Pronto Eu vou com você lá Tinha o namorado vai ficar com o senhor Vai ficar lá com você Vem cá e teu pai também? Tua mãe? Também, também Graças a Deus Nossa, essa Tão menininha começou comigo, né? Quantos anos? Dez anos? Eu entrei no seu programa com 11 anos 11 Vamos ver, vamos ver? Nossa Mostra ela aí Vamos ver, vamos ver Olha lá Não acredito Essa menina Essa menina Essa menina vai explodir no mundo discófilo Tenho certeza E na televisão Você vai ver Loucura Gabriela Rocha Doze anos Fechem bem no rosto desta criança Um cantor é muito bom quando a voz dele se confunde com os acordes dos instrumentos A voz desta menina A voz desta menina é o complemento de todos os acordes dos arranjos Ela quando entrou no programa a gente sabia que ela ia longe E ela está indo Canta muito, tem uma voz linda, maravilhosa Ela é linda É uma filha de Deus perfeita Creio que Tu é uma filha de Deus perfeita Creio que Não há outro igual a ti Deixa eu falar uma coisa Quanto tempo faz que você ganhou o programa? Uau, eu entrei no programa com 11 anos, hoje tem 19 11 anos, ela entrou no programa Raul Gil com 11 anos e ganhou Eu era a mais novinha Você hoje está um sucesso na música agora Amém Aleluia Aleluia Nosso Deus Eu estou super feliz vivendo um tempo lindo com Deus E quero agradecer mais uma vez você, ao Raulzinho, por todo o carinho de sempre Seu programa faz parte do Ministério Obrigado, você faz parte do nosso programa Meu Deus Aí a gente não aguenta assim Obrigada Obrigada, seu Raul Obrigada mesmo Todo o Brasil tem pessoal que ama você, sabe E pergunta muito de você Quando a gente vai fazer show Nós estivemos agora lá em Ubatuba Nossa, povo maravilhoso Mundo de gente lá Não posso nem dizer quantas pessoas Já falaram, tinha umas 20 mil E as pessoas perguntam muito de você Então um dia nós fomos levar você num show desse Precisamos, precisamos Nossa, pessoal evangélico Aliás, Ubatuba, prefeito Sato Parabéns, obrigado Você é o vice-prefeito Pelo carinho com todos os artistas e com a gente, comigo, com o Raul Todo mundo no mesmo propósito, né Raul? Todo mundo unidos por um propósito E a gente fez um programa, tipo, meio calor lá e nós vamos trazer os dois candidatos Canta muito Tem um menino e uma moça Como é o nome da moça? Cláudia e o Bruno Eles vão vir cantar aqui Vocês vão ver, muito bom E se alguma cidade quiser o show aí é só entrar em contato com a gente, né Raul? Sim, leva a nós Isso aí, você vai Ué, eu tô esperando o seu convite Eu não vou Então Canta, Gabriela Rocha Teu sangue faz o sudo ouvir Agora teu sangue quebra maldição Agora teu sangue cura toda dor Agora teu sangue liberta o cativo Agora teu sangue cura toda dor Agora eu tenho que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu tenho que teu sangue é o que basta pra mim Teu sangue sara os corações Agora teu sangue me leva a perdoar Agora teu sangue transforma minha mente Agora teu sangue faz o morto reviver Agora teu sangue, agora eu tenho que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu tenho que teu sangue e eu tenho que teu sangue é o que basta pra mim E eu tenho que teu sangue é o que basta pra mim E não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem pecado, nem o mal livre sou Nem pecado, nem o mal livre sou E eu creio que Deus tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu creio que Deus deu sangue Que basta Deus, que basta Deus pra mim E eu creio, Deus, que o Senhor não mudará Tu és o mesmo homem, Tu és o mesmo hoje Para sempre, e sempre, e eu, eu creio Deus Eu creio, não é ninguém como Tu Não é ninguém como Tu, Jesus E eu creio que Tu és o mesmo Ninguém, ninguém é como Tu Ninguém é como Tu E eu creio que Teu sangue é o que basta Teu sangue é o que basta para mim Tu és o mesmo Tu és o mesmo O Senhor não muda não Gabriela, Gabriela, Gabriela Rocha Caramba, tá cantando mais do que nunca, hein? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Meu desejo, Raul, é que vá além das canções, sabe? Porque o amor de Deus é exatamente isso Ele é o amor, por isso que é tão difícil explicar E não tem como explicar a Deus Não tem como explicar a dimensão desse amor Porque Ele é o próprio amor E como diz essa música O teu sangue é o que basta para mim Tudo já foi conquistado naquela cruz por nós E nós estamos aqui hoje É porque um dia Ele veio Ele nos amou O Evangelho de Jesus é isso Ele veio Continua nos amando Isso aí, continua nos amando É o suficiente Gabriela Porque é uma das mais lindas, mais belas cantoras desse Brasil Essa beleza, tanto física, como cantando, como esse coração Onde Jesus reside E essa menina é maravilhosa É uma pessoa extraordinária É um ser humano fora de sério Quero avisar mais uma vez que nós estaremos dia 17, 18, 19 É isso aí, 17, 19 Aonde na Expo Expo Cristã Expo Expo Cristã Eu queria agradecer a presença da Adriana Barros Que é a responsável por essa exposição evangélica Onde nós estaremos lá Obrigado, viu Adriana? Vem cá, vem cá Adriana Como vai Adriana? Tá boa? A Uzi tá perguntando se tem algum site pra entrar em contato com vocês Pra quem quiser ir assistir, quem quiser frequentar a Expo Cristã É, boa tarde É Expo São Paulo Cristã Que acontece no Expo Centro Norte 17, 18, 19 de agosto É que aqui no POG a gente fica um pouco nervoso Fica nervoso é nosso Tá diante de um cara bonito, bacana Inteligente A gente fica um pouquinho O site é www.expo... Peraí, peraí www.expo.saopaulocristan.com.br Entenderam? Ela vai falar de novo Fala de novo www.expo.saopaulocristan.com.br Obrigado Estaremos lá 18, 17, 18, 19, né? Isso aí, isso aí Bem Você vai cantar mais uma? Ué, você que diz Você não Pera um pouquinho só Você tá morando aonde? Raul, eu tô no Rio Tá no Rio? Eu tô morando em Niterói, você acredita? Ai que inveja Alô Niterói Niterói, nossos abraços, nossos aplausos para Niterói Se dá de sorriso Inveja Eu tô morando lá há seis anos, tô amando Sabe onde morar você, hein? Delícia, delícia, Niterói Deixa eu falar uma coisa Eu vou fazer Você vai cantar mais uma? Depois a gente vai resolver Eu acho que você vai voltar de novo Tá bom Canta mais uma, Fernanda Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo gelo dobrará A ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo gelo dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Sim, sim Sim, eu sei Sim, eu sei Que todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará A ouvir teu nome Jesus Eu sei Eu sei Que todo ser confessará Louvado seja o teu santo nome Deus Todo joelho dobrará Ao ouvir teu santo nome Jesus Jesus Eita Oi, Jalina Larissa Olha a elegância da Larissa Está bonita mesmo Todo domingo você está lá no Silvio também Eu vejo você lá E no sorteio da Telecena também Todo sábado você sorteia a Telecena Está trabalhando bem Merece Mostra aí o disco da É DVD, né? É a DVD A gente lançou a final de 2016 Tem, tem o Fernandinho Tem Leonardo Gonçalves E tem também a participação do meu pastor Filipe Veladão Aqui é o CD E ali é o DVD Isso, é o DVD Até transbordar Agora você entra na internet E já pode adquirir o CD O DVD Isso aí Agora está tudo moderninho, né? Cheguei do burugu Da caringuete E pronto Né? Antigamente não A gente tinha que ir lá Eu quando gravei o meu disco O meu Aqueles 78 rotações Quando punha o disco Na vitrola para tocar Ele girava tanto Que a gente que gravou Ficava tonto É verdade Onde você vai agora? Eu vou te esperar Vai me esperar Então eu vou fazer o seguinte Você vai me esperar lá atrás Daqui a pouco você volta Tá bom, tá bom Tchau